Com o objetivo de conectar pessoas e promover o contato com diferentes referências artísticas, o Afro Reg e a Light criaram o projeto Cultura de Ponta. São 40 encontros, divididos em eixos temáticos, com a missão de garantir um espaço de exposição, divulgação e intercâmbio cultural. A gente se encontra aqui. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer imenso recebê-los aqui. E hoje nós vamos apresentar uma sequência do tema sobre a violência e segurança pública. A nossa discussão precisa avançar um pouco mais. A gente precisa entender, é de polícia que o território da favela precisa? Ou é de uma presença verdadeira, legítima do Estado? A UPP não está pronta. Ela não encerra em si todos os elementos para resolver todos os assuntos da favela. Ainda mais a corrupção que é endêmica. A gente vê corrupção em cada esquina onde a gente vai. Será que eu posso questionar a atuação de uma instituição? Se numa blitz nós corrompemos esse policial que está ali fazendo o seu papel, ou que deveria fazer, entendeu? Então, acho que contribuímos todos de uma forma geral. É verídico esse tratamento diferente que tem na polícia com as pessoas da comunidade. Isso tem que se mudar. Acho que o projeto de polícia de aproximação, acho que é bem tentando mudar isso. Infelizmente, tem muita laranja podre no meio dessa parada aí. A gente tem que cortar. Não é procurador, não. Senão, não vai dar certo. Mas eu acho que uma coisa que é muito pouco enfatizada no Rio é que o problema do Rio de Janeiro e do Brasil em geral não é apenas o tráfico de drogas. O problema central do Rio de Janeiro, e aí a gente pode dizer que é o problema único desta cidade, é o fato de ter territórios onde o Estado não entra. Meu orgulho de ter feito sempre o meu papel de maneira correta, e por isso eu hoje estou aqui, tenho respeito deles, porque sempre agir de maneira a cumprir a lei. Todo mundo fala que a maconha não tem nada a ver, mas é por aí que começa, entendeu? Eu acho que a minha... eu tenho que ter... eu tenho que arriscar. Eu não posso viver da maneira que eu estava vivendo. Descobri que eu estava perdendo tudo, já tinha perdido a carteira de policial, já tinha perdido a minha liberdade, podia estar perdendo a minha vida assim que eu saísse. E saí, procurei uma oportunidade, vim procurar o Afrorreg. Mas eu achava que o Afrorreg era só treta, era só lavagem de dinheiro, que as pessoas que estavam ali era... tudo faça, tudo me tira, né? Mas não era nada daquilo que eu pensava, foi aonde que abriu as portas do emprego para mim. Hoje estão trabalhando, hoje tem os seus filhos, tem a sua família, uns estão na igreja, outros estão trabalhando, como eu falei antes. Então, assim, é um prazer muito grande. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho